Sejam todos muito bem-vindos ao Quântico Desperte, o seu despertar começa aqui. E esta é uma mensagem de Ashtar Xerã por Neva, Sementes das Estrelas. Saudações família, é bom estar aqui mais uma vez, porque esse é o ano místico. Meus queridos, vocês serão seres realmente misteriosos que carregam uma bagagem transcendental, diferente de todos os demais nessa galáxia. Não porque sejam melhores, mas porque há um quê de ousadia em vocês, que escolheram, sem ressalvas, participar dessa experiência de uma forma que tantos não desejaram. Há alguma dúvida sobre o porquê estão sendo assistidos, especialmente nos últimos 26 mil anos? Vocês são místicos, são portadores do encanto da magia de toda uma luz e sabedoria transcendentais. Conseguem se adaptar facilmente a diversas ondas de energias que os atingem. Conseguem ser facilmente resilientes nas mais difíceis e tênues experiências, de forma a se manterem firmes e independente das mesmas. Sim, há muita coisa para alinhar, eu sei, mas já caminharam muito e alcançaram aquilo que, ao saírem da experiência, poderão ver o que conseguiram. Somente quando saírem da experiência, porque estando aí, por mais despertos que vocês estejam, ainda não conseguem ver a grandiosidade disso. Nós temos chamado todos os alinhamentos profundos a responsabilidade da sua estada na Terra e a necessidade de serem vocês mesmos. Em verdade, mestria e amor. E claro, em magia, óbvio. Assim, neste ano, vocês irão reencontrar a sua magia inata. Permitam que o mago em vocês renasça, trazendo as velhas memórias transcendentais das incríveis histórias místicas. Permitam que o xamã que há em vocês se mostre. Permitam que o sacerdote e a sacerdotisa iniciem seus trabalhos de ancoragens e trabalhos na mais alta magia branca. Esse é o ano para isso. É chegado o tempo. Entrarão no D1, como já falamos anteriormente. E o D1 será para vocês todo o ano de 2023. Haverá um aumento da sua fortaleza interior e dos contatos conosco. Por sua fortaleza mística, das tantas vidas e sabedorias adquiridas ao longo do percurso, esse aumento de contato conosco, inevitavelmente, agitará o seu interior. E como um urso saindo da hibernação, você virá com fome. Com fome de ser místico, que sempre foi. Haverá resistência? Sim, é claro que haverá. Mas isso faz parte. Vocês já estão acostumados com isso. E o que vocês fazem, que não provoca resistência de alguma forma, parte daqueles que não aceitam mudanças. Sim, isso faz parte. Mas nada irá parar o avanço da magia que vocês carregam. Será cada vez mais difícil viver sendo o que não se é. E viver o que não é de verdade. A alma inata exigirá a verdade. E ficará insustentável manter qualquer máscara. Por isso, continuamos a dizer. Permitam que todas as sombras existentes em você saiam. De maneira que o vaso esteja completamente limpo. Para que a luz, já presente, possa ter acesso a vocês. Aqueles que se sentem acuados, se sentirão mais acolhidos pela luz. A qual descerá a superfície. E nós contamos com vocês, os místicos. Para que com antenas, as recepcionem e lhes deem direcionamento. As pessoas procurarão mais você. Porque a emanação que sairá de vocês. A emanação do mago, da sacerdotisa, do sacerdote, do velho, das velhas atlantes e lemurianos. Dos egípcios, dos bruxos, bruxas, do espiritual. Será um aroma atrator para elas. E vocês ouviram bastante. Há algo em você que me chama atenção. Há algo diferente em você. O renascimento do místico. Dos seres místicos que vocês são. Os tornarão naturalmente mais seguros. E ainda mais aptos para auxiliarem as pessoas que os buscarão. Haverá também um aumento da exposição daqueles que ainda atuam nas trevas da incompreensão. Ficará difícil de manterem-se tão facilmente escondidos. Quando a dinâmica de chã, terra, estará aumentada e o espelhamento de luzes mais intensificado para que as verdades se mostrem. E claro, vocês estarão ainda mais intuitivos e com um grande aumento da sua capacidade de discernimento. O lobo será o lobo e o cordeiro será o cordeiro. Facilmente distinguidos por vocês. Quero pedir para que vejam nossa recente mensagem do dia 1. Em que há um bom complemento a cerca do que 2023 lhes reserva. Eu vou deixar o link para vocês aqui no primeiro comentário fixado. Amados irmãos, com essa mensagem de Ashtar, canalizado por Neva. Traz para nós a responsabilidade que temos diante do nosso despertar, do nosso trabalho, do nosso chamado aqui do planeta Terra. Traz para nós a autorresponsabilidade de estarmos preparados para os dias que estão se sucedendo. Muitos estão perguntando o que vai acontecer nessa semana, do dia 21, no dia 22. Muitas coisas já estão acontecendo, tem um tempo e a maioria de nós já vem sentindo. Principalmente essa capacidade de discernimento que os trabalhadores da luz já estão sentindo. Você precisa fazer a sua parte e isso em primeiro lugar cuidando de você, o autocuidado. Eu te faço um convite a estar aqui de segunda a sexta, às 7h, 7h da manhã ou no horário que você puder. No programa Desperte Hoje, onde eu tive um chamado de Cristo para que sintonizasse a mim e a todos que quiserem com ele, com o Arcanjo Miguel. Começando com uma blindagem, com essa ancoragem no Cristo. Desperte Hoje, com essa ancoragem no Cristo, alinhando chakras, ativando a imunidade, programando o dia, ativando a chamatrina, para que possamos estar prontos para o dia. Dia após dia, precisamos nos preparar, precisamos estar prontos, independente de não sabermos o que vai acontecer. Porque precisamos ter a certeza, sim, a certeza absoluta, que eu tenho certeza que se você ficou até agora nesse vídeo, você sabe que você tem um chamado, que você tem um trabalho a ser realizado. E eu também tenho certeza que você já está no teu propósito. E Cristo sempre está ao seu lado. É só você olhar para ele e pedir para que ele fale com você. Fique atento aos chamados. Edna Schoen traz uma mensagem canalizada de Jesus, que eu vou ler para você agora. Filhos, irmãs e irmãos, do meu sacratíssimo coração, em verdade vos digo, que prestem atenção nas minhas palavras. Tudo que pensam, sentem, escutam e acreditam. Não existe, não está. E tudo que desprezam é, existe e está. Estamos diante do mar revolto. As águas estão agitadas e as ondas atingem muitos metros acima. Mas não se escandalizem. Isso faz parte no final deste ciclo. O que restará? Perguntam. E eu digo, restará o que verdadeiramente é, existe e está. Essa água suja que cheira a podridão será escoada até que uma água límpida, vinda da grande fonte, escorra. Volto a dizer, em verdade lhes digo, Tomem muito cuidado nestes dias que se aproximam. A escuridão fará justiça com suas próprias mãos, pois para ela o mais importante é ter o domínio de suas vidas e a vida deste formoso planeta sob o controle de suas ambições. Mandos e desmandos, pois sempre foi assim. Mas isso chegou ao final. É preciso arrancar toda a planta que o casal perfeito não plantou. E para isso é preciso estratégia, planos bem elaborados, força, coragem, fé e crer que Deus, pai e mãe, está de vigília o tempo todo e cuidará das pupilas de seus olhos. Nada se perderá, tudo será transformado para que o trigo possa crescer sem o sufoco dessas ervas daninhas, que tentaram o tempo todo contaminar este plantio celestial. Eu, o vosso Cristo Sananda, Yeshua, Jesus de Nazaré, o Filho de Maria, o Rei dos Reis, o Ressuscitado, não importa o nome. O que importa é a minha essência eterna. E aqui estou, pois lhe prometi e assim estou fazendo. Cuidem de não fomentar a guerra. Antes, cuidem de suas vidas, cuidem das nossas crianças. Cuidem de semear amor, paz e misericórdia. Deixem os lobos vorazes serem dominados pelas suas próprias maldades e alimentados pelos próprios egos inflados que precisam ser consumidos pela própria maldade. Minhas ovelhas já foram escoltadas e já sabem o que fazer, como fazer e por que devem fazer. Meus discípulos, já estão no meio de vocês e desta vez não haverá traições, não haverá negação em dizer que não me conhecem e não me amam. Vocês e nós formamos um só exército que não teme a escuridão, não teme o peso da cruz, não teme os castigos dos corpos e não teme a vida nem a morte que não existe. As peças desse tabuleiro se misturaram e será preciso colocar tudo nos seus devidos lugares. Céus e terra são uma coisa só. Assim como é em cima, é embaixo. Quem separa tudo são as mentes dominadoras que desejam que tudo continue como sempre foi um mundo de senhores e escravos. Me digam qual é a diferença entre seus corpos. Podem me dizer que é a cor da pele e eu lhes direi. Pobres almas, vocês chegaram até aqui e nada sabem sobre si mesmos, nada sabem da vida que é o todo absoluto que está em cada um de vós e age sobre todos. A essência divina está dentro e não fora. Por isso nunca a encontram, porque sempre buscaram fora de vocês. Amados do meu amantíssimo coração, despertem para que possam ver, sentir e dar testemunho do que lhes falo. Tudo o que estão vendo e sentindo não é vida verdadeira. Onde não existe guerra, medo, carência, violência, injustiça, existe sim uma irmandade poderosa que une a vida como um todo. Estejam preparados, pois a qualquer momento, tudo pode acontecer. Fiquem calmos e procurem se ajudar, porque haverá carências e eu conto com a boa vontade de todos. Peço-lhes que não tenham medo e façam como eu. Carreguem a cruz de suas carências, de seus medos e infortunios, crendo que a luz é e sempre será vencedora. Essa escuridão está com as horas contadas e o sol vai brilhar novamente. Confiem no meu amor, eu estarei com vocês até o fim. Assim como pensam, assim será. Estamos juntos para comemorarmos a grande vitória destes tempos. sigam em paz, pois a minha paz lhes deixo. Não há o que temer. Todo o planeta está cercado com nossas naves e não há como se esconder. A purificação está fazendo acontecer e assim será. Eu, Jesus, o filho de Maria de Nazaré e José, meu pai, estamos agradecendo este lindo e nobre trabalho, pois vocês são trabalhadores da última hora e estão conseguindo arrebanhar mais ovelhas do meu rebanho. Gratidão. Fiquem com o meu coração que muitos amas. Está escrito e assim será. canalizado pela nossa amada irmã Edna Schoen. Também vou deixar o link do site do blog dela aqui para vocês. Duas mensagens que nos contam os tempos que estamos passando e da preparação que precisamos ter dia após dia para podermos fazer e cumprir aquilo que nos comprometemos realizar neste planeta Terra. Se fez sentido essas mensagens para você, deixe o like, compartilha, comenta para que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Muita paz, amor, luz e alegria. Vou deixar uma oração para você fazer aqui no final. E namastê. Acanjo Miguel Caríssimos e amados seres de luz, estamos no trabalho que posso dizer um tanto difícil, porque a escuridão que está sobre vocês é intensa e pegajosa. Quero pedir-lhes que não desanimem e não percam a fé e a esperança. Lutamos pela vitória da luz do nosso amado Rei dos Reis. Precisamos lhes pedir e a todos os que têm acesso à mídia com muitos seguidores que formem uma ciranda de luz, de meditações e de orações para a ancoragem da luz nos quadrantes desta Terra. Façam isto com muita disciplina, com muito amor e com fé, crendo na eficácia desse poder universal. Marquem 15 minutos e se unam na oração, na meditação, enviando luz para este planeta e todos os reinos. Como devem saber, a escuridão domina a éons de tempo, a vida como um todo. E assim é difícil remover de uma hora para outra essa falange de demônios que também possuem armas poderosas. E se agirmos como querem, sem estratégias militares, poderemos causar um mal maior. Peço-lhes ânimo, peço-lhes coragem e que estejam se preparando para o grande evento. Por ora estamos vencendo as pequenas batalhas e digo ser muito perigoso para a vida terrestre. Estamos caminhando e pedimos que façam o mesmo. Não percam a fé. Creiam na vitória final que será de Jesus. O rei dos reis. Limpem seus corações e estejam atentos aos chamados dos raios cósmicos. Mas no final, os 14 mil peregrinos do céu receberão a orientação adequada para o combate final. Não tenham medo. A grande luz os acompanha. Nossa rainha do céu e da terra segue na frente deste exército de luz e sabe como derrotar os inimigos. Seres endemoniados creiam nisso. Por ora clamem aos céus. Muita luz. Só venceremos a escuridão acendendo a luz em seus corações, pois a torre deve brilhar com a energia dos raios cósmicos. Avante, soldados guerreiros. Não há um instante a perder. Se não puderem orar ou meditar, façam silêncio. Em respeito a esse magnífico trabalho de redenção e libertação espiritual de suas vidas. Misericórdia desce dos céus. Recebam esta dádiva do reino celestial. Eu sou Miguel, que diz Quem como Deus? Ninguém como Deus. E sigamos ao encontro do amor absoluto, que nos espera. Sejamos de paz e que esta misericórdia feche todas as fronteiras. Ofereço meus préstimos. Ofereço meu amor. Fiquem com ele. Assim está escrito. Está feito. Está consumado. Assim disse o Messias ressuscitado. E vamos de mensagem de Jesus. Amados do meu sacratíssimo coração. Volto através da escrita para trazer-lhes palavras e impulsos nesses dias de duras provas. Meu amantíssimo coração ainda não pode festejar com alegria a vitória merecida pelo meu amor e misericórdia. Muitas ovelhas do meu rebanho ainda não encontraram o caminho da redenção. Pois vivem como se não tivessem sido esclarecidos com a luz do meu evangelho, rede vivo. E ainda esperam a minha volta triunfal de uma forma incorreta. Estou vivo. E vivo dentro dos seus corações. Lugar onde coloquei a minha essência crística. Ligando o Criador à Criatura. Isso ninguém pode tirar. A não ser que entreguem suas vidas por livre e espontânea vontade. Eu lhes peço. Firmem-se na sua oração. Esse recurso eu deixei como exemplo. Todas as vezes que me colocava diante da força suprema. E pedia forças para viver aquilo para o qual eu vim a este mundo. O que está acontecendo é a história que se repete. A luz é perseguida pela escuridão. Essas forças querem suas almas para tentarem tirar a pérola que eu depositei neste altar. E me torturaram. Pois sabiam dessa minha missão. Poucos entenderam meu evangelho e colocaram suas vidas nas mãos de seres inescrupulosos. Que não tem como objetivo deixar o fio invisível da luz que brilha. E os mantém ligados ao único coração. Eles querem me destruir pois eu represento um perigo para os seus planos macabros. Venham lançar mais um chamado a todos. Venham assim como estão. Eu posso perdoar seus pecados e trazê-los de volta à vida como fiz com Lázaro. Quero que venham para fora dessa escuridão. De seus sentimentos negativos. Não alimentem essas trevas. Elas não têm noção de lealdade com a consciência suprema. Eles são nossos adversários. São cruéis e são o oposto da verdade. Eles são o oposto do que vim fazer. Mas meu amor misericordioso vem chamá-los de novo. Observem o contrassenso. Pois eu disse que meu reino não está nas coisas materiais. Essas coisas são necessárias para a sobrevivência de suas vidas na carne. Vocês são mais que tudo isso. Vocês têm uma alma. Um espírito eterno. São essência. São energia. E podem estar comigo agora se quiserem. Não creiam na vitória vinda por outras mentes. Cada um é responsável por si mesmo. A chave só abre portas de dentro para fora. Reconheçam isso. Para orar, basta o silêncio de seus quartos. Confessem ao pai e mãe em segredo. E em segredo ele ouvirá suas queixas e seus pedidos. Caminhem sem olharem para trás. E a cada passo soltem tudo o que seguraram. Olhem para isto. E não se deixem enganar. Mais, pois podem fazer a grande viagem ainda hoje, se isso estiver determinado. Não tenham medo. Eu sou o Senhor da vida e dei provas com a minha ressurreição. O que querem mais? Vocês vivem as profecias, mas ainda não entenderam o que isto significa. Não é o fim. Não há fim da vida. É o fim desta escuridão. Que os mantém prisioneiros. Mas isso está chegando ao fim. Venham lindas crianças. Venham lindas almas que têm luz própria. Eu os resgatei, quando me entreguei na cruz. Aparentemente derrotado, humilhado e sacrificado. Mas eis-me aqui, cheio de vida e com a minha luz resplandecente. Os chamo um a um pelo nome. Quero-os de volta. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou Jesus, o Filho de Maria. Reconheçam nas minhas mãos, nos meus pés, no meu coração e na minha testa. As marcas que me fizeram, mas eu vivo e estou aqui. Sejam meus discípulos. Vamos, de mãos dadas, saudar o único. O que sempre viverá. Eu lhes ofereço o meu amantíssimo coração. Amem-se e perdoem-se, porque eu já lhes dei a absolvição. Deixo minha mãezinha para encorajá-los. Venham sem medo. Orem e estejam atentos. Tudo já está acontecendo. A luz brilha e afasta a escuridão. Eu sou o caminho. Venham seguindo minhas pegadas. Seus nomes estão no livro sagrado. Até breve, amados do meu coração. Os espero. Deixo-lhes minha paz. E com ela, protejamos todas as fronteiras. Eu estou aqui. Jesus, o Cristo. Ai, meu. Meus amados, meus amados. O que estamos esperando? Vamos juntos. Seguir essas pegadas do nosso Mestre. Gratidão pela vida de cada um. Mais uma vez eu peço. Deixe aqui nos comentários o teu convite para aquele que vai ler. Deixe aqui nos comentários a tua palavra de amor e de luz. De um ser que brilha nesse cosmos. Deixe o seu like. Compartilha. Esteja sempre aqui conosco. Porque a tua presença engrandece e abrilhanta este canal. Você é muito importante. Aqui e em todo o cosmos. Eu te amo. E junto somos um. Paz, amor, luz e alegria em todas as fronteiras. E namastê. Música 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 Legenda Adriana Zanotto